Confronto em praça na Jacarecanga deixa a adolescente ferido e 4 pessoas presas. Uma confronto entre grupos civais em uma praça na Avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, terminou com 4 homens presos e um adolescente ferido na noite desta terça-feira, 13. Conforme a Polícia Militar, PM, os agentes foram acionados após cerca de 20 pessoas se reunirem no local e começarem uma confusão com pedaços de madeira e pedras. Testemunhas relataram para os policiais que os suspeitos chegaram a usar armas de fogo e atiraram na via. Segundo a PM, um jovem de 16 anos foi socorrido com vários ferimentos pelo corpo. A vítima foi levada por uma ambulância do SAMU para o Instituto Dr. José Frota e JF, no centro. Quatro suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram levados para o 34º Distrito Policial, onde foram ouvidos e autuados por tentativa de homicídio. Ainda de acordo com a PM, um adolescente de 17 anos chegou a ser apreendido e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente DCA, mas foi liberado após ser ouvido pelo delegado plantonista. As outras pessoas envolvidas na confusão conseguiram fugir. Ainda de acordo com o Instituto Dr. José Frota e JF, no centro.